Gristle Musical Boa noite a todos, eu sou o Glaucio Almeida e esse é mais um programa Expresso Musical aqui no Canal DJ Canal DJ Ozaki Fazi Começando agora então mais um Expresso Musical com apoio da Gringos Records Rua 24 de Maio, 116 Loja 13, lá no centro Lá você encontra CDs, bonés, livros, posters e também equipamentos pra DJ É só falar com Neio, Bazin ou Léo Gringos Records, Rua 24 de Maio, 116 Loja 13 Você que não mora em São Paulo, não fica triste não É só acessar gringoscd.com.br Anota aí o site da Gringos, gringoscd.com.br Gringos Records O Expresso Musical também tem o apoio de aulas particulares de inglês com o Nilson O telefone do Nilson é o 2544-3369 Aulas presenciais, online, aulas de conversação e também de reforço gramatical Pra você que já fala inglês, melhorar a sua dinâmica ao falar e também entender Tá, então aulas particulares de inglês com o Nilson Liga lá, fala que você curte o canal DJ Que você curte também o Expresso Musical Ele vai fazer um preço legal pra você Telefone 2544-3369 2544-3369 E o nosso convidado de hoje aqui no Expresso Musical, DJ Bidu Ele já tá por aqui passeando nos estúdios do canal DJ Logo mais ele vai tá batendo um papo e mixando ao vivo aqui nos nossos toca-discos Mais um recadinho rapidinho antes de começar Programão de férias pra você, hein? Você trabalha o dia todo, depois passa pelo centro, já trabalha aí no centro É só ir dar um pulinho lá na Galeria Olido Todas as quartas-feiras na Galeria Olido Começará amanhã, dia 6 de julho Você vai curtir então a batalha de DJs Soco na Garganta Na Galeria Olido O horário é das 19h às 21h Soco na Garganta é uma batalha de DJs Começa amanhã, toda quarta-feira do mês de julho Programão de férias pra você poder curtir ao vivo os DJs na batalha, né? E essa batalha é diferente, tá? Batalha com frases A batalha também tem o apoio da Gringos Records Você pode participar também pelo chat do canal DJ Acesse canaldj.com.br Pessoal que tá aí no celular também Pode entrar no chat Pode ir interagindo junto com a gente O Cris tá por aqui, o Del Eu, Glaucio Almeida Enfim, pode deixar seu recado A gente vai tá batendo papo com você legal aí no chat Vamos então iniciando mais uma viagem aqui no Expresso Musical Eu vou chamando um pouco de Rap Nacional Chamando a novíssima de RZO Esse é o Expresso Musical Paz em meio ao caos Você precisa ter coragem pra encontrar Paz em meio ao caos Música Música Paz em meio ao caos Hustle every second, every in and every out Creepin' on like of my footsteps Gettin' louder Got no time to acquaint with these cowards Scalant, knowledge on the cover Tell my letters and words in the verge You ain't heard Try to contest, I suggest you bring work Come with your best, none of the less you deserve Lazy in the lead, so they walkin' in my shadow They can't swim up quick with no paddle She get deep, six feet to too shallow They can't reach this seat on my plateau Paz go, put it on the afro We done thugs that crept through the back door Made a million, tryna get a billion You know that's why I go so bad My cup do the hard turn to my hard grind It gets swallowed up, I be sitting in life So I can't take the misbelades Take a minute to win it I push it over the limit until I get it right If by any means is my slogan And I'm chasing many dreams, so I'm focused Eyes are wide open, rise or die slowly Comin' from the Cleveland streets I lie homeless, holy But I'ma make it out of my dark Don't skip it from the left that I call this I'm a lover regardless So my thugs all over the world And you better believe we all over the world Zeal them and the yeen We keep it real in the field They never seen a real nigga that'll die hard But you better believe I will kill for my dog I'm still gonna remind y'all Struggling is worldwide So we hustling worldwide No limit of the restrictions A nigga refuse to be the victim I'd rather be the victor Kill her Don't get it twisted, I'm a winner And I'm never the cool I got beat to go, yeah Remember me digging eight And I'm just a yovin' And I get a billion nigga Like a beast, like a gorilla So tell all my competition You'll be ready What? Oh-oh-oh-oh-oh-oh Pais em meio ao caos Pais em meio ao caos Você precisa ter coragem pra encontrar Pais em meio ao caos Pais em meio ao caos Pais em meio ao caos Aprender a escapar das armadilhas Buscar lugar de destaque na batilha Amarcar o caminho pra não se perder Pais em meio ao caos 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 Barulho do Brasil RZO, reunião de vagabundo, traçado na motoca, batida perdida, um corpo de um ovo Madrugada é isso e vice-diversão, na calada meus irmãos não estão em vão Uns criam pra obter a benção, outros matam, se arrependerão Tá difícil pra encontrar o caminho, largaram o menino, descalço sozinho Semearam espinhos, semearam a viver, o que vai ser, tempo vai dizer Tudo anda na contramão, sem amor, sem razão, a rua é uma lição O rap é a solução Não tá tudo bem, nada muda, é só o porno, que é prazer de alguém, você ouve RZO Enquanto no centro, os mendigos arrelentam, droga vendendo, o consumo crescendo Prometeram tudo, cê não vê nada, não há futuro pra molecada Muita isca, fita errada, se mantenha na estrada Vejam só, nós da ZO, é só abrir o mapa e marcando o X Ô glória, tamo aqui ali, conexão, os malandro, enfim Lembramos de onde viemos, sim, sabemos que sofrimento é ruim Ser feliz, quem nunca quis, mas fazer por onde, quem está afim Preto pobre, não pode errar, olha o relógio pois não temos tempo Uma pá de malandrão sem respeito, pirraça, anseio, preconceitos As catedrais construíram lá, pra não orar, nem sequer entrar A onda, não mudo pensar, revolta, orgulho, eu sei lá Investir em terras é segurança, você não confia na própria sombra Deus não está em seu coração, e no pior momento pede o coração Aos que não quer morrer, quer falar de morte O tal de murmurar, tá faltando sorte, mas um sorriso falso se morde Eu me perdi no escuro e hoje eu sou Franco atirador, logo que voltou Eu percebi que o mundo é traidor O errado é promissor, o mundo é duvador Aprender a escapar das abadilhas Buscar lugar de destaque na batilha Arcar o caminho pra não se perder Não se perder Paz em meio ao caos 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 Vizinho arrasto, é que nem mato, é só pelo poder de Grace Com o zóio grande de Tandera, cureando o alheio Tem visão além do alcance, causando mó veneno Você é povinho ver meus tombos, mas não sabe o quanto eu bebo Vix, eu não tô vendo Não tô crendo Mas será que é isso mesmo? Então Vix, eu não tô vendo Não tô crendo Mas será que é isso mesmo? Então Múmia do sarcófago tramando a confusão Fofoca, fala, o corpo paga Eu não bato palma, tá louco não Cê vai na língua, morcego Então aguenta o dedujão Tá de pai assado, isqueira Outro verme sem noção Vish, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será que é isso mesmo? Então, shh, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será que é isso mesmo? Então, shh, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será que é isso mesmo? Então, shh, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será? E hoje a pouco é bobagem, quem me adianta é a coragem Cozido o que acha pelas costas dos outros é pioiagem Na verdade já vai tarde, não respeita a malandragem Pega o beco e lantragem, sente o drama da maldade Vish, eu não tô vendo, não tô crendo, mas será que é isso mesmo então? Vish, eu não tô vendo, não tô crendo, mas será que é isso mesmo então? Vish, eu não tô vendo, não tô crendo, mas será que é isso mesmo então? Vish, eu não tô vendo, não tô crendo, mas será? A raiva é tanta no bagulho, cê é louco, que povo feio Cê desacredita vendo essas marrotas em movimento Cronômetro o tempo com seu morfador de braço Miro o povo atrás da lupa, meio de rabo de olho Você passa, já te olha, pescoçando do puleiro Groselhando a tripotagem, se pá, é o dia inteiro Ligo os búfalo é manada, só quem anda em vando é praga Azedando o pé do frango, desmerecendo a quebrada Brincando com a sorte, me diga o meu porte Pagando de forte, o sabor, o esconde Eu não sei do seu bonde, zoado, seu loco, covarde Se esconde da linha e não some, mentindo Responde, gagueja, não exponde, me liga de onde Não arrasta o meu nome, sobrenome, codinome Não difame, não escame, não me pome Bish, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será que é isso mesmo, então Bish, eu não tô vendo, não tô crendo Mas será que é isso mesmo, então Bish, eu não tô vendo, eu não tô crendo Mas será que é isso mesmo, então Bish, eu não tô vendo, não tô crendo Mais sinceramente De novo não, jovem não dificulta Fogado assim não chega nem na idade adulta Prove do próprio veneno Filhuda que você destila iguais a tu Deixou vários no sereno Entra na fila vai vendo Eu passo o rap é mais um gol No embalo imaginário do bebê Te bebê do NY Go Estilo Copa de 94 eu tinha 22 Underground conhaque Égua de dia feijão com arroz No primeiro round chegava o mic Vai que vai um dois um dois É mais um que cai hoje são mais De vinte anos e avante não Atrapalha me mantenho relevante Entre o mapa de rima falha Então irmão não atravessa Porque eu não deixo meu verso é boxe No queixo vem me atacar na minha Vida pessoal sai do eixo E passa mal quer saber de mim Abre o jornal abre o portal eu vim da imensidão Do espaço sideral Eu sou Croc Eu sou Rock'n'Roll 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 Eu sou Black'n'Roll Eu sou Samba Nascido em São Paulo Sou criado Rap Bamba Eu sou daquele tempo que só nós acreditava Com Walkman no ouvido adormecia e bolava Sonhava em ser Taíde Os cara um por um Black Junior MC Jack DJ Ninja DJ Um Eu atirei na morte Tive sorte Fui pro jogo Veio da Zona Norte Se eu caio Volto mais novo Não tinha banca forte Um louco solitário Um homem invisível Chamado de otário Mas fui um visionário Tracei o itinerário Pra mim não tinha folga Qualquer hora era horário Rimava nas calçadas, nas praças Porta de igreja Em mesa de sinuca Nos bote Troca de breja Mas tenho uma certeza só Faria igualzinho Faria a mesma rima Mesmo som, mesmo caminho Porque eu sou Rock'n'Roll Eu sou Rock'n'Roll Eu sou Rock'n'Roll 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 Eu sou Rock'n'Roll Eu sou Rock'n'Roll Eu sou Rock'n'Roll 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 Os homens não nos pertençam a essência Você sabe bem disso Não se faça de bobo Formar Simbolo Imagina Com vocês Partiu A imaginação percebe a incongruente relação dos fatos Autômatos seres de carne e osso Profundo como um poço nesse superficial Quadro de rimas Essencial enzima que acelera reações Proteína das canções que dizem muito Pra quem vê além do signo Eu vivo nas suítes presidenciais E cada mente ávida São como a face pálida da tela ainda virgem Receba minha tinta feita orelha de Van Gogh Pesquise-me nos blogs Submeta-se ao teste mais real Resista a todo mal Resiste mais que um grau ou dimensão Descendo da ilusão transforma o mágico e desejo Dentro do que vejo inspira poesia e ritmo O resultado é íntimo Potente e feito dor de parto Divas de fino trato Entendam meu relato MP3 Serato Pinil cede o trato Cada linha Feito a moça que me deu a mão Quadrinho do espião com mais um disco no colchão Mais tijolos Mais construção Mais enigmas Refrão Mais dinheiro Mais pressão Te apresento agora mesmo a força da sugestão Forma Forma Simbolo Imagem Ultrapassando a margem Fascinação Viagem Literatura Forma Símbolo Imagem Ultrapassando a margem Fascinação Viagem Literatura Forma Símbolo, imagem, flavaçando a margem, fascinação, viagem Sintetizo luas e lugares, sonhos irregulares no metrô Fragmentos de quem sou, caindo o verso como a chuva na cidade Há quem tome rodo da intrépida maldade, residente nesse cep Num carro sem estepe ou no trem sujilotado Levita igual moléculas impuras no ar E é da arte de rimar que tira o fôlego pra incrementar a experiência de respiração continuar Fascinorans bloqueia o meu poder de síntese Antitese do costumeiro, mal dos operão de brasileiro Me dou por inteiro a minha arte, esse é apenas o começo da segunda parte Forma, símbolo, imagem, flavaçando a margem, fascinação, viagem, literatura Forma, símbolo, imagem, travaçando a margem, fascinação, viagem, literatura Forma, símbolo, imagem, travaçando a margem, fascinação, viagem, literatura Forma, símbolo, imagem, travaçando a margem, fascinação, viagem Aí, salve forte, salve Pixote, vindo a norte Como tempestades fortes, frio como vento na serra Lá, filhos da terra, é o clã, pelo Jassanã, Vila Zilda, Puna, a Talibã Ô Galvão, Fontales, Mazale, Monto, escombro, anunciação Nego, na bolinha, curtindo a lombra, onde tem quem caminha e quem arrasta a sombra Tru, sou voz de timbre cru, contra o padrão curto que define a clube Voltei pra ser curito nesses dias, onde herói é nascimento, mas não é abdia Poder na mão dos ratos, povo paga o pato, matador de viatura, ditadura, volta no sapato É só olhar se não tem mais, preto nas revistas dos jornalistas e dos policiais Tudo nosso parceiro, cê está brincando de capitão no porão dos navios negreiros Entendeu? Mestre em sala sem alegria Pandeiro na mão e barriga vazia No freestyle, Mohamed Kairi dos Klep Novo nome, o caralho, eu sempre fui o velho rap Vou encontrar você, te fortalecer, da oeste para norte a um minuto Nego, a Eliseu DC, com minha PT O homem cita, o homicida, que fecha nos trabalhos suicida Come quieto, não alastra, ninguém te vê De quebrada, faz sua cara, pra viver Vem do Damasceno, sem passar veneno Liga pro oitavo, avisar o pequeno Liga os maloqueiro, pode patateno Quando vir um sinal Te espero na cruzeiro com a Falco Vem com os malote que resume a fita Vai, distribui no interior paulista Pela norte, pela oeste Vagabundo sabe onde investe Trazendo os adianto da rua Então vai, faz a sua Negão, pela norte, pela oeste Vagabundo sabe onde investe Trazendo os adianto da rua Então vai, faz a sua Negão, pela norte, pela oeste Vagabundo sabe onde investe Trazendo os adianto da rua Então vai, faz a sua Negão Na de MC, DJ QAP E eu acredito que todo mundo só quer tirar uma onda no fim de semana, tá ligado? Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, tá feito de pijama Eu sou da cama, cê diz que me ama Não quer viver um dia de mim Fim de semana, ah, você me chama Me liga cedo já dizendo que me ama Eu sei que cê tá na minha, agora virei sua dama Um dia eu já fui sozinha, mas achei meu nego drama Vamo ficar juntinho, ouvindo dias de pijama Acordar depois das 10, cê me traz café na cama Vamo de pão na chapa e vitamina de banana Vamo passear no parque e depois deitar na grama Rá, vai, isso sim que é vida boa Nós corre pelo certo, cê sabe Deus abençoa E cê lá sem ser vida, até na terra da garoa Mais amor no coração, quem não é cabela voa Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, tá feito de pijama Sei que cê tá na cama, cê diz que me ama Não quer viver um dia de mim Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, tá feito de pijama Sei que cê tá na cama, cê diz que me ama Não quero que isso tenha E eu adoro o cheiro que você tem Com você na minha vida eu não quero mais ninguém É tipo que coisa linda, aquele som do Jorge bem Olha só que maravilha com você, eu fico sem Nos seus braços fico bem, da sua boca já provei Chega, me convida agora pra dançar o Marvin Gaye Pega na minha cintura, eu sei que você gosta Fala no meu ouvido qual que é a sua proposta Vai, isso sim que é vida boa Nós corre pelo certo, cê sabe Deus abençoa E cê lá sem ser vida, até na terra da garoa Mais amor no coração, quem não é cabela voa Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, tá feito de pijama Sei que cê tá na cama, cê diz que me ama Não quer viver um dia de mim Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, tá feito de pijama Sei que cê tá na cama, cê diz que me ama Não quero que isso tenha Fim de semana, ah, você me chama Na minha cama, ah, você me chama Na minha cama, ah, você me chama Fala, neguinha, vou deixar Andando na chuva e debaixo d'água Nas ruas de terra pisando no barro Tá sem problema porque a gente cola, neguinha Espresso musical Malaco, essa banca não enrola É pau de dar em doido, vai batendo na cachola Eu tô com a pó na rua E é pra pô na rua agora Abastece os DJs E não pra encher sacola, simbora Me sinto em Angola Enquanto outro Samper desenrola Na vitrola, mamarof Minha rima não é pobre nem pede esmola É forgado e foda como o gol do viola Tipo nascido no cucumbi Eu ainda tô pra ver um daqui sucumbi Um bigada, tambor de crioula tá aqui Sou profano pra KKK sumir Tenho tantas linhas, versos por aí E se esticar, dá pra tocar lá no Mali Na tu peca, cola pra cá E traz as peça, como diz a Miri Até santo nesse baile peca Itaquera, Corinthians Vem pra Vila Ema Passa o campo limpo, capão redondo Tá sem problema porque a gente cola, neguinho Jardim Brasil, pra Vila Maze Subi Augusta, Jatana São Bento Tá sem problema porque a gente cola, neguinho Mais uma tanque que falta pra nos solar E entre os solavancos do sistema solar Tentaram me isolar, mas nosso corre é de sola Rui! Pra cada beat no meu fone, meu nome decola, destrui! Pra quem precisa de consolo, anota Rapão, Alaphim, não ando em bolo Acorda, mas pode chamar que eu colo Pode deixar que eu bolo Nas galerias, nossas companhias tão no subsolo Hoje eu acendo, porque sobra eu errei No solo sou acrobata, tipo circo soleiro Sobrei, rap tira a soberba do rei Da solavancos nos bancos, MP3 da play E sobressaio, sobretudo, sobrevoo Sobrevivi aos tiros, sobre sonhos eu vou que vou Não temos sócios, sem problemas sociais Sem sócio-econômicos, sócio-culturais Vou pra Minas Gerais, subi pra Bahia A Pernambuco, cheguei em São Luís Tá sem problemas porque a gente cola, neguinho Me encostei em Gana, volto em Nova York Tô aqui no Japão e voltei pra Nigéria Tá sem problemas porque a gente cola, neguinho Vim pra Mauá, Ribeirão Pires, Bernardo do Campo, Rá Santandré Tá sem problemas porque a gente cola, neguinho Espresso Musical Legal, essa foi a primeira hora do Espresso Musical Programa de Música Black aqui no Canal DJ Que acontece todas as terças No horário das 19h às 21h Comigo Glaucio Almeida, sempre ao vivo Aqui no Canal DJ Canal DJ, o som que você vê Bom, vou chamando o intervalo Mas nessa seleção, antes, deixa eu falar aqui Muito importante, a gente enrolou o seguinte Começamos com RZO, Paz e Meio ao Caos Depois teve um lançamento aí O Eli do DMN, né, o Eli Preto Original Produziu, mandou aqui pra mim Passou pra mim essa música A gente tá tocando aí na programação Eli, um abraço O som de Luli Caliçou Não tô vendo É um lançamento aí Em breve, o pessoal vai estar lançando Você vai estar estando em todos os lugares aí Luli Caliçou A música Não Tô Vendo Depois eu toquei Black Island Com participação do Ed Rock Rock and Roll Nós tocamos também aqui Parte 1 Com a música A Força da Sugestão Dom Pixote Com participação do MC Dei a música Noroeste Nat MC Fim de Semana E por último DJ Nato PK Com participação do Rafão Alafim A gente cola Eu vou chamando então os intervalos E a gente volta já já Com mais Expresso Musical E já no retorno No segundo bloco DJ Bidu ao vivo Rolando pra vocês O convidado de hoje Aguenta aí E a gente volta já 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 Obrigado.